Música O que acontece? Double Kill pro Gummy Cat Tenta defender essa segunda torre O Leco fica preto Foi pra cima dele Tomando muito dano É explodida no jogador Leco O Alok tenta fugir Também é explodido Double Kill já pro Gummy O time da Play Vem vencer o jogo Vem detonando tudo Não tem mais torre Né? Que está pelado E é GG Fora do time da Play Afinal de 1 PSG Correلم Que legal Na minha hora da galera Que dão uma olhadinha Fão simbrando a partir de perto Que ela vai ter vindo E aí Os outros 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 E na próxima E tá o que você consegue E agora O que tem que tentar Você está? Oh my god Música genommen E aí Cami, você deu! Bora! B ski, b ski, b ski, b ski, b ski! Não fique jovem! B ski, b ski, b ski! Vai kickin, vai kickin! Ô Gabi, ô Má. É eu volto bem com você! Na rodolfi, cê é um tatuagem, vocês estão fazendo tanto agora, voltando pra cima vai horror, tem gol! Que história, ele caiu! Dodolette Perlec vai pegar uma batatação do fulg. Jogada do Gabi tentou. Jogada da cima, tem já ganhado tudo. PENTA KILL DO CAMI E a BEM pode ter que largar essa torta É, ta ai agora, pera o que parece pra ela fazer a minha frente O Foro ta atacando a todos, chega agora também o Kame Ele seguiu o teammate, ficou sozinho a salute Instantaneamente No BOL KILL DO CAMI Já veio o teammate também do Marlon, vai conseguir acertar o doamento Nem de repente nem precisava da ajuda do Marlon Mas vai conseguir ali, porque o Kiko tem assistência E com a bate nas mãos do Kame, Ochi agora tenta seguir a posicionar Vai chegando tarde, mas o Rokajura também se aproxima Seu escuro vem pra ajudar o time da PEN Ranger e Dinkedo vão descendo Falta o teammate ali da Oriana, quem sabe pra salvar os jogadores da Kino? Hoje ainda vai ser protegido, vão no mojeUp Saturn eliminado na seqüência Primeiro abatito de Kame na partida Mas vai caindo um após o outro Double kill nas mãos do Kame A luta não para, eieeeey selecto ao TEAM da PEA Agora a equipe da 3 de Vindos é no seu, será que Kame vai conseguir esse roubo? O Gankakuta jogou dois pra longe, jogou dois pra longe agora o Mair não conseguiu falar muito bem A equipe da Kame está no 3 contra a Cláudia que é o primeiro, Maticas grande o abate O Nolio está o Kame, que bateu na base, o Kame vai pro GG Tichinha O Kame continua sozinho, o regal vai ser atrapalhado chefe E vai ser fim de jogo, o Kame está muito forte Ele fez o backdoor, ele foi sozinho, tá passando no Zirigdum Galo Nostro de Dano, vai ter que recuar, será? Será que ele consegue? O Kame está com a vida cheia, e o Kame sozinho destrói o Nexus! Gogas! Ele fez outra! Willis Brill! A NDC vai perdendo o jogo! É sensacional! A B可以 prevendo em 2 a 0, o que que houve aqui em Di Chacinha? De conjunto a Eno da Kassum Real, não sei que existe o maior! Él agora, vai joining o campeão! O Choco vai levar! Tem todos os ríos na 4A, né? A partir da 5A, será que já tem? Só 4 atrasos da 5A, ou tem um super ríos na finalização. Só tem 4, 3, 3, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Com a tirada, com a tirada em fota... Com a tirada, com a tirada em fota... Com a tirada em fota, e a bair, abre 2 a 0, mas que dá para o gol! Agora o Jacks L vai para cima do BRTC, Ele tá levando bastante dano, ele tá com o treino Ele tá com o treino e tem que atirar em todo mundo J-Roy levando muito dano, vai acabar morrendo O outro é o nosso do strength, hein? E o topo é o que você levanta a ser baseiro de minas bem gostando de ganhar skills Será que ele consegue? Seu salão vai com a carga, não! O Goku consegue sair vivo, nada disso! Desafio, meteu o barão, não sei que ele também não é muito louco É o errado, não Nossa, o Odd desapareceu Tão bom que o Dukami vai pro triple Isso que aconteceu Evan está por aqui, Kami ainda pode buscar o quadro O Porc eliminou o Yang, a luta consegue O time da Payroll no mapa E o parque pra cima, enfia o marretado Mas o time foi eliminado Jesus vem com tudo, vai tentar se arretar Provavelmente o Kami está na área, meu amigo Já tem que fazer a kill Eles vão avançando por ali depois de suas eliminações E dão Bom kill do Kami! E agora com vocês, um vídeo da PEM! Kami sobe aqui! Kami! 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 Kami